Diretoria do Remo fecha a consultação de jogador revelado nas categorias de base da Paracidense com passagens também pelo CSA. No vídeo de hoje quero trazer aqui os detalhes a respeito desse jogador, quais são as suas principais características de jogo, o que ele pode agregar de positivo para esse elenco do técnico Marcelo Cabo, visando principalmente a Série C do Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil. Só antes de começarmos eu peço para você deixar seu like, também se inscrever aqui em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos do Leão aqui no nosso canal. Inclusive vou deixar a playlist do Remo aqui na tela final para vocês conferirem. Fechado? Aqui no nosso canal, no Black Card, ajuda a gente a chegar nessa marca de 50 mil inscritos que já está bem próximo, gravamos vários conteúdos sobre equipes fora do eixo aqui no país como Remo, Paissandu, O Vitório, Santa Cruz, Atlético Paranaense e muito mais. Eu que tenho um canal do Goiás, ele se chama Goiás News, vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, combinado? Ah, e também tem o nosso Instagram, arroba Black Card e Fute, também vou deixar o link para vocês conferirem aqui embaixo na descrição. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre, agora sim, a chegada do lateral direito Lucas Marques para a sequência da temporada, visando principalmente a Série C do Campeonato Brasileiro. Após ser anunciado ainda pelo Leão no mês passado, em fevereiro, não foi concretizada a sua negociação por conta de alguns problemas clínicos. Ele retornou para o Guarani, onde se recuperou, inclusive fez duas partidas no Campeonato Paulista, uma delas como titular, agora sim 100% fisicamente, retorna para o Leão na disputa principalmente da Série C do Campeonato Brasileiro. Como ele não atuou na Copa do Brasil dessa atual temporada, deixei na camisa do Guarani, acredito que também terá tempo hábil para sua inscrição no duelo contra o Corinthians na terceira fase da Copa do Brasil. Fica a nossa torcida aqui também para uma classificação do Leão na Copa Nacional. Quero falar um pouco mais sobre o Lucas Marques, esse bom jogador, um achado da diretoria do Leão para a sequência da temporada. Eu acho que o Lucas Marques tem tranquilamente futebol, até mesmo para jogar a Série B do Campeonato Brasileiro não seria nenhum absurdo. Até porque na temporada passada, vestindo a camisa do CSA, foi um dos bons nomes. Do azulão lá de Maceió, mesmo com o rebaixamento, o CSA tinha um problema muito grande, principalmente na parte ofensiva, a falta de um camisa 9 centralizado. Mesmo assim o Lucas Marques conseguiu contribuir, tem um bom cruzamento, uma boa saída de jogo também. Quero conversar com vocês sobre esse jogador no vídeo de hoje. 24 anos de idade, revelado nas categorias de base da Aparecidência. Quero falar sobre as suas principais características de jogo. Ele que tem 24 anos, 1,73m de altura, é destro. Ele fez dois gols de falta, com a camisa do CSA na disputa do Campeonato Brasileiro do ano passado. Então é um jogador que a gente pode esperar algumas boas batidas na bola. Além disso, um bom cruzamento e aparece com muita velocidade nas beiradas do campo. Aquele jogador que pede a passagem, sempre é um elemento surpresa, em cima da marcação da equipe adversária. Então é um jogador que eu acho muito raro a gente encontrar aqui no futebol brasileiro, principalmente jogadores baratos. Não é de se negar, se você torce para o Remo, para o Goiás, como eu, tanto faz, você vai enxergar uma carência enorme no seu próprio elenco ou dos outros a respeito dos laterais, seja na direita ou na esquerda. Na minha visão, o Remo começando a Série C com o Leonan e também o Lucas Marques tem tudo para fazer uma boa competição e conquistar o seu acesso. Além disso, como eu falei para vocês, ele consegue ter uma boa velocidade, rapidez, explosão para chegar na linha de fundo, por exemplo, em um contra-ataque e ao mesmo tempo um bom cruzamento, é um lateral direito técnico, consegue sair jogando, tem um bom passe, uma boa visão de jogo também. Acho isso muito raro, porque geralmente esses laterais que correm muito, eles têm uma característica de um ponta, aquele cara que vai, porém não volta. Entretanto, pelo que eu pude observar do Lucas Marques, ele tem esse controle, consegue ao mesmo tempo marcar bem, principalmente ali na correria, porque não é um jogador muito forte nem alto, como eu falei para vocês, ele tem 1,73m de altura. Na hora que ele vai, beleza, consegue agregar bastante. Na volta também, ele é um cara que costuma acompanhar muito bem a marcação, ou seja, mesmo sendo um cara forte, aquele cara que vai dar carrinho o tempo todo, ele é muito bom nas antecipações, recupera a bola e dá a sequência na jogada, principalmente buscando um contra-ataque. Além disso, dificilmente ele é superado na corrida naquela hora do 1 contra 1. Isso é muito importante também, esse vigor físico, esse fôlego para um lateral direito na disputa do Campeonato Brasileiro. Então, pelo que eu pude observar do Lucas Marques, eu gostei bastante, por conta dessa sua versatilidade. O jogador que ao mesmo tempo tem muita velocidade, explosão para contra-ataques, tem também aliado a isso um ótimo cruzamento e sabe criar as jogadas. Bons toques, bons aproveitamentos também, em relação, por exemplo, os seus números na temporada passada, vestindo a camisa do CSA. Inclusive, vou deixar o seu mapa de movimentação na disputa da Série B do ano passado, pode observar muito bem preenchido, tanto na defesa, quanto também no ataque, inclusive nas bolas paradas, nas batidas de escandeio e também na marcação de dois gols na disputa do Brasileirão do ano passado, em cobranças de falta. Já falei então sobre a sua versatilidade em relação, por exemplo, aos seus concorrentes atualmente dentro do Leão. O seu xará, o Lucas Mendes, que vem sendo titular nesse momento com a camisa do Remo. E também o Rony, que pode fazer essa função como um lateral direito. O contrato do Lucas Marques, ele pertence ao Grêmio Prudente, equipe da terceira divisão do Campeonato Paulista nessa atual temporada. O seu vínculo por lá vai até maio de 2025. A tendência é que ele seja repassado ao Leão até o final da Série C deste Campeonato Brasileiro. E aí sim, caso queira prosseguir, possa ocorrer algum tipo de negociação. Porém, esse contrato longo lá no Grêmio Prudente, até a metade do ano de 2025. Pra falar um pouco mais sobre a sua carreira, jogador que é jovem, tem 24 anos de idade, porém uma grande rodagem no futebol brasileiro. Ele que nunca trabalhou com o técnico Marcelo Cabo, porém é sim um jogador conhecido pelo treinador que passou muito tempo dentro do futebol goiano, no Atlético, no Vila Nova, também pelo próprio Nomeu Goiás. E o Lucas Marques, ele enfrentou o Marcelo Cabo desde quando surgiu ali na parecidência em 2017, no Jaraguá, numa boa disputa do Campeonato Goiano nas temporadas de 2020 e 2021. Então certeza que o Marcelo Cabo, ele conhece, lembra do Lucas Marques nas suas atuações no futebol goiano. Pra voltar aqui sobre o lateral direito, começou na parecidência lá em 2017 com uma partida. Eu que nasci em Goiânia, morei muito tempo em aparecida de Goiânia. Eu hoje vivo ficando um tempo em cada lugar, em cada país. Porém, quando eu volto pra Goiás, geralmente eu fico em aparecida. E acompanho bastante aos jogos da parecidência, porém eu não lembro de cabeça assim de alguma partida do Lucas Marques por lá. Foi muito rápido essa sua passagem, apenas um jogo. 2018 foi para o Goianese, passou também na parecida Sport Club. E 2019, um rápido destaque no Goianese também, naquele comecinho de ano, fazendo seis partidas no Campeonato Goiano. Jogou a Série D com a camisa do Anápolis, foram mais nove atuações naquele período. 2020 começou o ano no Real Ariquimes, no começo do ano, lá de Roraima, se não estiver enganado. Foram três partidas no total, depois disso acabou sendo repassado para o Goianese, naquela temporada de 2020. Mais oito atuações e terminou o ano no Jaraguá. Três jogos no total pelo Jaraguá, que conquistou o seu acesso da Série... Não, peraí. O Jaraguá, no final daquele ano, o Jaraguá subiu da segunda divisão em 2019, 2020 jogou a primeira. Então, as partidas do Lucas Marques por lá, inicialmente na Série D do Campeonato Brasileiro. O seu segundo campeonato nacional. 2021 começou a temporada no Jaraguá, foi bem no Campeonato Goiano, nove partidas no total, grande parte delas como titular. Jogou no Real Noroeste também, naquela mesma temporada, com mais seis atuações e terminou o ano no Grêmio Prudente. Com 15 partidas, grande parte delas também como titular e um gol marcado, na disputa da quarta divisão do Campeonato Paulista. Isso mesmo, na quarta divisão, chamando o interesse, a atenção do CSA, que acabou o contratando para a temporada passada no completo. Foram 35 partidas pelo Azulão, três gols marcados e também uma assistência. Das suas 35 partidas, 20 delas foram como titular, 13 na Série B do Campeonato Brasileiro em 22 atuações. Um jogador que acabou oscilando. É normal, né? Sua primeira experiência em um grande clube e uma grande torcida na Série B do Campeonato Brasileiro não é fácil. Porém, acabou se saindo bem e nessa atual temporada, após essa ida e vinda, no Leão, disputou mais duas partidas pelo Guarani no Campeonato Paulista. Uma delas como titular e agora chega no elenco do Remo para a sequência da Série C. Perdão, no começo da Série C e a sequência da temporada. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, qual a sua avaliação do Lucas Marques, que vai para o seu quarto Campeonato Brasileiro da sua carreira e agora tendo essa responsabilidade também de chegar no Baenão. Pode deixar a sua avaliação aqui embaixo também. Bom, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever também em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos do Remo aqui no nosso canal. Vou deixar também o meu canal do Goiás, o Goiás News, aqui embaixo na descrição. O link do nosso Instagram, arroba Black Cardfoot, você encontra aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Valeu, galera!